E não vai me botar bater, eu sou Daniel Zandia, sejam bem-vindos para mais um vídeo Como todo jovem dos anos 90, eu sempre fui um gajo que sempre gostou de videojogos E sempre comecei nas Playstation, comecei com a Playstation 1 até a Playstation 13 Mas agora eu só gosto mais de jogos nos computadores, gosto muito dos jogos de PC E também sou muito fã dos jogos das Xbox Mas recentemente o jogo que tá me causando horror, que tá me dando mesmo muita dor no coração E não poder estar a jogar, é o Fortnite O Fortnite me convenceu desde os seus gráficos até a sua forma de jogar E o próprio objetivo do próprio jogo Eu podia estar a falar muito do Fortnite, mas eu quero falar das minhas condições com o Fortnite Sinceramente, eu tô mesmo muito mal, porque o meu PC é Core i3 e não consegue rodar o Fortnite Pra eu poder jogar o Fortnite, eu tenho que ter um PC de Core i5 E com uma qualidade de placa gráfica maior para poder jogar E até também, eu não tenho internet e infelizmente não posso jogar Mas é um jogo que me fascina muito, porque, epá, é épico Mas aqui eu vou vos mostrar os melhores jogadores de Fortnite Que estão mesmo no top mundial a fazer muito dinheiro só a jogar um videojogo E desde, já mando aqui o desafio para o Amo, o Queiro, o Kandam, do NCR Todas essas lojas que vendem esse tipo de computadores que são bons para jogar Que montem uma equipa angolana para conseguir combater contra os outros lá fora Lá fora a indústria dos games tem feito muito dinheiro Principalmente aqueles que fazem lives Fazer lives no Facebook Lives, tô a dizer em direito Aqueles que fazem em direito Aqueles que fazem em direito no Facebook, na Twitch TV e no Mixer Estão a fazer muito dinheiro Não só as próprias pessoas que estão ali à frente Também os patrocinadores Aqueles que patrocinam, aqueles jogadores Também estão a fazer muito dinheiro Por isso eu desafio exatamente essas empresas aqui nacionais A criarmos também um lado de games Para fazer mesmo games Já imaginaram a equipa da Uniteu contra a equipa da UAMO nos games? A equipa da Uniteu contra a equipa da UAMO no Fortnite Vai ser muito forte Vai trazer muita publicidade boa Mas como eu não quero falar muito Vamos conhecer aqui os melhores jogadores de Fortnite do mundo Do meu ponto de vista E o primeiro deles todos Todo mundo que joga Fortnite Que conhece Fortnite Conhece ele muito bem O nome dele é Ninja E é um jogador americano Ele é uma fera no Fortnite Olha só o que ele faz no Fortnite Aí meteram um banho de armadilhas Olha só o que ele faz no Fortnite Quebra que ele tem que fazer no Fortnite Olha só o que ele faz no Fortnite É um jogador americano Olha só o que ele faz no Fortnite É uma treta, falhou, esquivou uma, outra treta, conseguiu esquivar. Matou, os dois que meteram a treta ele matou. O ninja jogou, olha ele, eu estou todo assustado, não sei o que aconteceu. E depois é um gajo muito humilde, mesmo a ser o número um do mundo, ele é bom humilde. Oh, ele está saindo de gris. Caramba, isso é um bar. Eles são salteiros? Sim, cara. Ele não é muito barato, mas. Oh! 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 Let's go, baby! Match this tree, I'm on the brick. Throwing thing left to right, he's a little fella. Yo, you got the boogies, right? Make him do a little dance. Wait, you can stack four of them! I have four of them! I'm gonna make you dance! Fox meeeen! Fuck it up! Vai fechar o outro numa treta Checo, checo, pegue ele novamente Checo, pegue ele novamente Checo na ele Checo na ele Checo na ele Checo na ele Como ele está fazendo? Meu Deus Estou tentando me Estou tentando me Estou tentando me Estou tentando me Muito engraçado Muito engraçado, esse mal. Muito fixe. Mas isso aconteceu. Você tem que matar eles. Vem lá. Agora vamos ver a forma de jogar do Tefu. O Tefu é um jogador americano também que promete passar o Ninja. Já superou o número de jogadores eliminados que o Ninja tem. O Ninja tem o recorde de ter eliminado 26 jogadores. O Tefu já eliminou 29 jogadores numa única partida. Vamos ver um bocado do Tefu. O Tefu já eliminou uma vez um Ninja. E o Tefu já eliminou uma vez um Ninja. E o Tefu já eliminou uma vez um Ninja. Ele também constrói muito rápido esse cara. Ei, vamos lá. Ok, vamos descobrir como eu vou matar esse cara. Vem. Vem isso. Vem isso. De muito longe. Ei. Antes eu não estava conseguindo ver ninguém, nem nada. Ei. Ei. Ok, alguém vêem? Oh, esse cara está aqui. O que é? Como você vai? Sim, meu nome é Turner, cara. Como você vai? Você vai bem? Tome, cara. O jogo tem quantos horas? Um, dois horas ou não? Ah! 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 Ele lembra. Mas deixou o melhor para o fim? Uma cereja no topo do bolo? Sim! Porque nos meus, os meus para mim são sempre os melhores. E nesse caso é o meu, mas só que no caso do português. É o meu compatriota que também fala português. E no caso é o Alan Zoca. Um brasileiro que joga, joga muito. Ele já fez umas coisas muito incríveis. Vamos ouvir. Quando eu escuto essa voz, eu tenho orgasmo quando eu escuto a minha, mano. Por isso que eu tenho que ficar quieto a maior parte do tempo possível. Senão eu vou... Não posso, não posso, não. Desculpa. Ele é um gajo muito zoeiro como todo brasileiro. Isso que eu estou fazendo na minha vida, me desculpa, gente. Muito zoeiro. Olha só. Joga lá. Nossa... Eu não tenho como... Quase que eu fui. Também não tenho muito. Aaaaaaah! Que doceiro. Aaaaaah! Ai, velho. Eu estou aqui embaixo. Eu bati a cabeça no telhado, padre. Eu fui fazer uma play of the game. Preciso cagar, Alan. Dá um pause. Vai lá, mano. Vai lá, que a gente espera meu querido. Deu pause. Mas já voltou, mano As chupadinhas que eu dei ontem Foram muito boas, mano Isso é louco, velho Eu mandei a chupada num cara E eu dei uma chupada no cara do outro prédio, velho Quem que consegue dar uma chupada no outro prédio? É poucas pessoas, mano, que conseguem dar uma trap, né? Sabia, velho? Por que você fez isso, mano? Eu pensei que tava em cima, mano Eu tinha certeza, velho Eu tinha certeza Eu tava cheio de fumo, mano Eu tinha certeza, eu ainda olhei, mano Mas eu pensei que tava... Nossa, velho, eu tinha certeza, mano Eu tinha certeza... Tomou! O cara tá aqui embaixo Boa tarde Oi! 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 Acabou a bala? Oi! Oi! Ah! Ela é demais, ela é demais Kingdom Hearts é top? Ah, mano, sei lá, velho Tipo, eu não tô falando que o jogar é ruim Só que eu não tenho vontade de jogar mesmo, mano Eu vou fazer ele se matar, se liga Ele falou Falei o que eu ia fazer ele se matar, né? Falei, né? Falou Fiz Serve, conta como trap, né? Conta como trap, naquela construção ali Então tu vai voar Preparada Falcon Heavy Puta merda Peraí que tem uma árvore na frente, pô Pô, mas aí tretou, peraí Não, vem aqui Vai, 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 vai Só falar 3, 2, 1, pula Eu amo essa jogada Eu amo essa jogada Eu não Só não morre, maluco, tô chegando Amo essa jogada É uma jogada que eles fazem com o lançamento de um míssil Ele lança o míssil O jogador vai em cima do míssil E voa E o Alan sempre dispara com uma shotgun Possa Mano, eu jogo demais, né, velho? Olha, olha, olha é demais Olha é demais Pra mim ele pode ser até melhor que o Ninja Ele pode ser melhor que o Ninja Caralho Ele tá em cima 3 ou 3? Cara, você capturou o cara, mano Tomei um susto da porra, mano Eu mandei um Pokémon pra ele e ele subiu Foi no pé dele, velho Foi no pé dele, mano Caralho Mano, quem tá falando pra eu jogar Free Fire? Pelo amor de Deus, esse jogo é uma merda, velho Joga você, não é? Essa porra não é grátis no celular? Baixa aí e joga, porra Não vou jogar um jogo de celular, velho Olha a minha cara de quem joga jogo no celular, porra Celular, caralho Porra Não vou jogar Free Bostas, mano Free Bostas, velho Sei lá, essa merda é um jogo desgraçado, mano Tô brincando Quer dizer, não tô Mas é verdade, é uma bosta Mas não vou jogar Tem outra que eu tenho pra você Você tem? E é isso, pessoal Esses são os 3 jogadores que eu mais gosto no Fortnite Mundial Eles são demais Jogam, jogam muito É que meu desejo também é estar com eles A jogar aí no disparo É um grande jogo Me emociona muito Quem me dera também um dia Estar lá, fazer minha live Ou no Facebook Ou na Twitch TV Quem tem Twitch, pessoal Me siga lá É o Etiandro S Vai mesmo lá na Twitch Vai me siga lá O canal que você encontrar Etiandro S é meu Vai lá Me siga lá Quem tem Twitch Por favor, pessoal Vamos compartilhar esse vídeo Pra chegar até na UAMUNITEL CANDANDO QUERO Pra que eles possam nos patrocinar Pra nos dar um computador de verdade E poder jogar esse grande jogo Bom, pessoal Esse foi mais um vídeo Espero que tenham gostado desse vídeo Se inscreva no canal Dá like Comenta, favorita Assista esse vídeo que está aqui Se você não gosta de game Esse aqui não tem nada a ver com games Então, comenta Deixa aí o que você achou Se você gosta desse tipo de vídeos Então, deixa aí no comentário Pra ver se eu trago mais vídeos do gênero E nós nos vemos no próximo vídeo Fica em meio Porque eu basei Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau